Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem te traz o céu pro colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Eu vou te ajudar, pode deixar Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Vamos lá Vamos lá Quero ouvir Quem te leva ao céu sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem é que tira o seu mel Quem é que tira o seu mel Quem é que tira o seu mel Acabou sua dúvida Não tem mais dúvida Não tem mais dúvida Ele é o B Eu sou o A Com quem você vai ficar Não tem mais dúvida Não tenha dúvida Ele é o B Eu sou o A Com quem você vai ficar Ah Não tem mais dúvida Não tem mais dúvida